Bom, galera, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir um like, porque é muito importante mesmo Então, galera, arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal e também ativa o sininho E pra quem viu o vídeo de ontem, sabe que eu tenho um jutsu de entrar na cabeça das pessoas e mandar Então agora eu tô usando esse jutsu, galera, pra entrar dentro da cabeça de vocês E fazer vocês apertarem o botão de gostei Vai, eu sei que tá acontecendo, isso sim, vai, ó, ouça o seu subconsciente Deixa o like no vídeo agora, eu sei que eu tô no seu subconsciente Então, rainha, quem caiu no jutsu, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho, beleza? Então, eu sei, fiquem com o vídeo agora, valeu! Ah, agora que meu avô tirou aquele negócio de mim, eu vou poder usar aquele jutsu que ele me falou Ai, meu Deus do céu Ele achou que eu não ia usar, ele achou que eu não ia usar, mas eu vou usar sim Ai, tá, tem que ver se não tem ninguém na escola agora, né? Calma, calma lá Parece que tá tudo tranquilo Tudo bem Ai, tem que passar por aqui Opa, ninguém me viu Agora o próximo é o banheiro, é o banheiro, é o banheiro Tá, não tem ninguém por aqui Tá, tudo bem, eu vou usar aquele jutsu Pera, deixa eu entrar aqui O que? Ah Quem fez isso? Ei, eu tô preso aqui dentro Ei, eu tô preso Vovô Por que você fez isso comigo? Por que que eu fiz isso com você? É, por quê? Porque eu tava te espionando Ah, então você tá me espionando agora Lógico, porque eu queria ver se você ia lidar com isso bem Eu só vim lavar a mão aqui, ó Lá no banheiro feminino? Ai, eu entrei no banheiro feminino Ai, meu Deus do céu Deixa eu ir no masculino, então Tira o materato Saruto Eu ouvi o que você falou Ouviu nada, não ouviu nada não, ó Ouvi sim Ah, eu não fiz nada de errado Peguei ele Ah, peguei ele Ai, se exclone-se eu Ai, eu já falei que eles são fracos Peguei ele Eu já falei que seus clones são fracos Ai, meu Deus do céu Ai, para vovô Para disso Que foi? Ai, doeu Hum Que foi? Você tá usando o seu poder indevidamente Eu ia lavar a mão, eu tô falando sério Mas eu ouvi você falando que ia ver as menininhas Eu não vou ver ninguém não Eu tenho namorada, vovô Ah, é? Então você que tal falar isso que você falou pra ela? Ah, vê que se tem alguém no banheiro Não tem ninguém aqui, ó Não tem nem ninguém Genjutsu Genjutsu Controle mental Fala a verdade agora O que você queria fazer? Lavar a mão A verdade Lavar a mão A verdade agora Eu ia lavar a mão Ah, você tá querendo que eu faça isso mesmo? Mas eu tô falando a verdade, vovô Uhum Eu tô falando a verdade Se você não quer acreditar em mim O problema é seu Fale a verdade agora Eu só fui lavar a mão Hum O que foi? Você não tá acreditando em mim? Não Por que não? Eu ouvi você falando Eu não falei nada, vovô Acredita em mim Ah, vou acreditar em você Lógico que eu acredito em você Vai Ai, meu Deus E pera Por que que você tá me espionando Até na escola? Por causa que eu não acreditei Que você ia conseguir usar esse poder Sem ficar fazendo besteira Ah, é? Então agora você vai ficar me espionando? Quem deixou você me espionar? Eu mesmo Eu sou seu avô Ah, você é meu avô Mas você não tem que ficar me espionando por aí? Lógico que tem Claro que não Lógico que tem Ah, beleza Eu vou começar a espionar você também então Espiona? Eu quero ver você conseguir me espionar Ah, você tá falando que eu não consigo Ai Peraí, pausa ovo Então vamos ver se eu não vou conseguir te espionar Vamos ver então Você não consegue Ah, beleza Então vamos ver Vamos ver então Me aguarde Até o Kakashi não consegue me espionar Me aguarde, senhor Sasuke Uchiha Me aguarde Você vai ficar me espionando Você é um ninja Um dos Um ninja número um Cabeça oca Eu não sou um ninja Cabeça oca Eu não sou um ninja Cabeça oca É sim Eu vou ir treinar Tchau Saruto, eu tenho que falar uma coisa pra você Ah O que? Vai falar que agora vai colocar mais uma pessoa pra me espionar? Vai falar o que? Ah, não é isso Não é isso Não é isso Coisa séria Ah, coisa séria Do seu pai Coisa sua E do seu pai Ah, o que que eu fiz? O que que ele fez agora? Talvez você vai ter mais um irmãozinho agora, hein O que? É Ele é minha mãe De novo? Não 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 É como eu posso dizer Eu tenho que conversar sério contigo sobre isso Porque o irmãozinho é meio diferente Como assim? É tipo um porquinho assim? Não Não é um porquinho Ah, tá Não é o Izune Ah, achei que era um porquinho Sei lá Bom Sabe que o Kawaki tinha um filho, né? Ah Tá Onde você quer chegar com isso? Então O Boruto conversou com ele O filho do Kawaki Talvez Ele Vai ser Seu novo irmãozinho O que? É Não, não, não Eu não vou deixar Eu não aprovo Eu não O nome dele é Madarama, tá? Eu não aprovo Eu não quero Sim Eu não quero Seu pai quis Você é menor de idade Você tem que respeitar seu pai Eu não quero Eu vou sair numa jornada, então Pode colocar Eu aguento Pode colocar Eu vou sair numa jornada ninja, então Não Não vai, não Eu não vou ficar com esse garantinho aí E eu vou Vai sim, agora Não vou Agora Não vou Não vou Você tá desrespeitando A gente sobe por causa de birra, é isso? Poderiam gostar mais dele do que de mim Você vai falar que você vai treinar ele agora também? Vou O quê? Vou treinar ele aí Você vai treinar ele? Ah, tá com ciúme Agora tu tá com ciúme Depois você falava assim Ah, o tio Sasuke é chato Fica me treinando, né? Você vai treinar ele mesmo? Ah, e daí que eu treino ele, Saruto Eu vou embora Ele pode ser teu adversário de batalha Não quero Se ele ficar na minha casa Eu pego as minhas coisas E vou embora Não, não O senhor não vai fazer isso Ah, então vamos ver Eu vou pra casa E se ele estiver na minha casa agora Eu vou Eu vou ficar bravo Tchau Eu vou avisar o teu pai Na vida Na vida mesmo Na vida ele fala que ele Que se Não, vem cá, vem cá O que foi? Tchau, vou deixar meu clone aqui Pode estourar ele, vai Estoura ele Pronto Esse mundo já se viu Tem um garotinho Que é irmão Filho do Kawaki Não, eu não aceito isso Eu, não Garoto Aceito isso Eu não aceito isso Eu vou pra minha casa Se aquele garotinho estiver lá Ai, meu Deus do céu Ai, se aquele garotinho estiver na minha casa Eu vou ficar irritado Eu vou ficar muito irritado mesmo Ai, meu Deus do céu Viu? Tá, tô chegando em casa Beleza O que você tá fazendo aqui, vovô? Boruto Eu tô tentando chamar o Boruto Que eu quero falar com ele Ah, isso é um clone? Não, não história Não O que você tá fazendo com o clone na minha casa? Você tá falando pro meu pai Que eu não quero esse garotinho, né? É isso mesmo Eu quero fazer isso pra ele agora Boruto Tchau Cadê? Meu Deus do céu É você então? Bom, eu disse que eu ia fazer as pazes com você Então Vamos fazer as pazes Eu não gosto de você O que? Eu não gosto de você Não tem por que chorar Para de chorar Ah, você quer lutar então? Você quer ver quem é mais forte então? Você não vai 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 Eu tô avisando Vamos ver então se eu não vou Chegar perto Eu tô avisando Vamos ver se eu não vou Chegar perto de você então Ah Falei que eu consegui chegar perto de você? Por que você me odeia? Porque você tá pegando meus pais de mim O quê? Porque ele tá roubando meus pais de mim Eu nunca roubei teus pais de você Por que você tem que ser... Para, eu nunca roubei teus pais Para de me atacar, senão eu vou dar um te dou em você Você é muito nervosinho Que bem que o seu pai falhou para mim Que você é esquentadinho Eu tenho que ter paciência com você Eu não vou te atacar com o meu poder máximo, não Você nem ia conseguir me derrotar mesmo Tá vendo esses olhos aqui? Eles conseguem não usar seu poder de controle mental Que você tá tentando usar em mim nesse certo momento Tá, eu não preciso usar ele Eu posso usar o meu renegão dourado Ou o meu renegão azul Ou o meu renegão divino Qual que você escolhe? Desculpa aí Mas eu tenho um olho que ninguém tem Ah, é? Um olho que ninguém tem? Eu já sabia que eu posso criar olhos, né? Cai a boca Sabia, né? Que eu posso criar Se eu quiser criar um agora, eu vou criar Ai, daí, não importa Ai, eu sou o melhor filho para o Boruto do que você fez a vida inteira Porque ele não fica reclamando do que faz O que você falhou? Nada, nada Não vou falar mais nada Você é esquentadinho Você tem que mudar seu jeito de si Mesmo eu já sendo inimigo faz Mais um dia que eu guardo seu amigo de vocês E você já tá assim já O que você falhou? O que você falhou para mim? Meu pai também agora Meu pai não é seu pai É sim, tchau Ah, isso não vai ficar assim Papai Boruto É sério isso? Que o filho do Kawaki tá chamando o meu pai de paz Não, 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 não Isso tem que mudar Ai, meu Deus do céu Isso é muita coisa para a minha cabeça